Bom dia! Vou mostrar pra vocês um pouquinho agora como que é o ritual de saída aqui com o B2, tá? Vocês vão ver que no comecinho ele ficou no place, ele tava no place já, né? Desde a hora que ele acordou. Ele tem uma questão de ansiedade pra ir pra rua, ele fica bem agitado, então ele tende a querer vocalizar, latir. Se deixar ele liberado, solto na casa, ele corre de um lado pro outro, ele vai tentar pular e arrancar a guia da sua mão. Então, tudo isso é porque ele fica super excitado pra sair na rua, tá? Como a gente quebra essa ansiedade do cachorro, e essa ansiedade não significa que o cachorro gosta de ir pra rua, não significa que o cachorro tá gostando desse momento, tá? Só significa que ele é super agitado com isso, isso não é saudável pro cachorro. A gente quebra justamente com esse exercício, tá? Pode ser feito na caixa, geralmente a gente faz no place, porque aí a gente já consegue ter uma visualização melhor do cachorro, colocar todas as ferramentas, né? O que aconteceu foi justamente isso do vídeo, vocês vão ver que ele levanta várias vezes, toda vez que ele levanta eu coloco ele de novo, toda vez que ele levanta eu coloco ele de novo. O que eu quero dele é enquanto eu estiver fazendo, mexendo nele, colocando a guia, pegando meu tênis, pegando a guia, todo esse processo que leva a saída pra rua, eu quero ele já calmo, eu já quero ir controlando essa ansiedade dele, tá? Nessa hora vocês vão ver que a ansiedade dele fica um pouco mais aflorada quando eu pego a guia e eu chego mais perto dele, tá? Então a guia, a prongue, a e-color, até quando eu vou colocar ele fica um pouquinho mais ansioso, mais agitado, tá? Não importa, mesmo eu perto dele, eu quero que ele se mantenha naquele estado do place, pelo menos, deitado, não indo pra cima de mim, subindo em cima de mim, dando a pata, que ele fica tentando dar a pata pra ver se chama atenção, justamente eu quero ele um pouco mais relaxado pra eu colocar a prongue nele, tá? Mais pra frente, conforme a gente vai fazendo e trabalhando com o cachorro, o cachorro responde de uma forma um pouquinho mais rápida, tá? Mas, as primeiras vezes, principalmente de um cachorro ansioso, igual é o caso dele, é complicado sim, é difícil sim, você tem que refazer, 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 tá? Justamente por quê? Porque o cachorro não tem essa habilidade de saber ficar parado. Todas as vezes, até então, na rotina dele, na vida dele, era estar pulando, latindo na cara da pessoa, e a pessoa vai e coloca a guia nele. Então ele aprendeu que pra ele sair na rua, ele precisa ficar super agitado, super excitado, tá bom? Justamente, não é o ideal, é o ideal o cachorro ficar o mais calmo possível, pra ele conseguir prestar mais atenção, não só na rua, mas justamente ser uma caminhada um pouquinho mais proveitosa, um pouquinho mais gostosa até pra ele, tá bom? Nessa hora que ele relaxou, que ele ficou tranquilão, eu venho, coloco a coleira lisa dele, prendo o ajusto na pronguizinha, né, no anão morto da prongu, justamente pra fazer o backupzinho, e logo em seguida já vou colocar, trazer a guia, colocar a guia nele, vocês vão ver aqui de novo, ele se excita um pouco mais, ele fica um pouquinho mais agitado, não tem problema, faça ele relaxar de novo, todo o processo que eu for fazer eu espero ele estar naquela posição de place, naquele relaxamento de place, tá? Se não, eu vou estar incentivando ele a ficar agitado, ficar ansioso, ele ainda não tá ao 100% tranquilo, porque ele ainda tá nesse processo, a ansiedade dele, principalmente com a rua, era enorme, ele já tá muito melhor, só o fato dele não descer do place, da caminha elevada, todas as vezes que eu chego perto dele, já é uma coisa muito boa, tá? Mesma coisa, a hora que eu fui colocar o tênis, ele ficou um pouquinho ansioso, eu pauso, volto, coloco ele de novo, aí eu coloco o tênis, se no meio do processo ele levantar de novo, eu vou, corrijo ele de novo, justamente porque o processo inteiro eu quero já acelerar essa parte dele, ficar mais relaxado, tá? Como a gente faz isso? Justamente fazendo o processo o mais lento possível. Se não, se a gente não controla no caminho, nesse processo até chegar o período que eu vou realmente sair com ele pela porta, ele já vai estar com ansiedade aqui em cima. Se você faz esse processo, o cachorro já vai ter diminuído a ansiedade e é muito mais fácil você se comunicar e você esclarecer pro cachorro o que ele deve fazer quando ele estiver na rua, que é andar junto com você, prestar mais atenção em você do que no ambiente externo. Em alguns momentos você vai liberar ele pra ele cheirar a rua, pra ele fazer um xixi, pra ele fazer um cocô, mas a grande maior parte do tempo vai ser caminhada. Caminhada é não olhar pra tudo quanto é lado, não fica cheirando tudo quanto é coisa, é andar junto comigo e ponto, acabou, tá? Passado esse processo, o que eu vou fazer é ele estar todo paramentado já, já tá com a prongue, já tá com a coleira lisa, que é a da identificação dele, já coloquei o mosquetão pra ligar, a prongue, então fazer o backup com a coleira lisa dele, tá? E ele tá com a guiazinha também, guiazinha da Union Dog, vou deixar a roupa deles aqui marcada, pra gente poder sair e poder trabalhar essa questão com ele, tá? Eu ainda vou colocar a E-Color nele, Então, minha E-Color tá terminando de carregar ali no cantinho, vou colocar a E-Color nele, então vai ter mais um processo, ele vai ter que esperar e relaxar mais uma vez de novo, tá bom? Só pra vocês entenderem, enquanto o cachorro não estiver assim, e ele ainda tá chorando e engano um pouco, então eu vou esperar ele ficar quieto, pode ser que demore 10, 15, 20, meia hora, não importa, eu só saio daqui, eu só levanto ele desse espaço, desse place, pra levar ele pra rua quando ele já estiver zerado, quando ele não estiver com nenhuma parte dessa ansiedade dele, senão o processo lá fora fica um pouco pior, ele vai prestar menos atenção em mim, e no dia seguinte eu vou ter mais dificuldade pra ele, justamente porque hoje ele ficou agitadinho e conseguiu sair na rua, amanhã ele vai ficar mais agitadinho, e isso vai virando uma bola de neve, tá? Então, sempre espere o máximo possível, seu cachorro relaxou, beleza, agora eu vou te dar essa recompensa, pelo fato de você ter relaxado, e a recompensa é justamente ele poder ir pra rua, ele poder caminhar, tá bom? Então é isso, vou ficar esperando aqui, menino relaxar, já já a gente tá na rua com ele. Esse momento foi justamente a hora que eu fui colocar aí com a Lornele, então ele já tinha relaxado um pouco, já tinha parado de chorar, de reclamar, vocês vão ver que só de eu chegar um pouco perto ele já fica um pouquinho mais agitadinho, mesmo processo vai acontecer, eu vou esperar ele relaxar, ele relaxou, eu coloco o colar, ele relaxou mais um pouco, eu ajusto o colar, justamente pra gente conseguir fazer desse processo mais devagar possível, mais calmo possível, ele não tá abanando o rabo de felicidade necessariamente, tá? Ele tá abanando o rabo de questão de ansiedade, tá? Então justamente pra gente conseguir trabalhar e controlar essa ansiedade mais dele, a gente vai justamente trabalhar assim, tá? Toda vez que ele levanta, que ele reclama, que ele fica mais agitado, mais ansioso, eu vou, pauso ele, peço pra ele esperar relaxar um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais tranquilo, linguagem corporal dele, vocês veem que muda um pouquinho mais, ele já fica menos tenso, a patinha dele já fica um pouquinho mais tranquila, ele já relaxa um pouquinho mais o corpo, tá? Justamente porque ele tá começando a relaxar um pouquinho mais, tá? Esse processo não é rápido, ele é lento, ele vai devagar, ele dura dias, às vezes dura meses, pra você conseguir chegar num estado de um pouco mais de tranquilidade, tá bom? Fazendo todo dia, independente do tempo que demorar, fazendo até o final, o cachorro entende mais rápido, porque vira uma coisa mais concreta, não é? Um dia ela espera até eu relaxar 100%, e no outro dia eu fico um pouquinho relaxadinho, mais ou menos, só que muito ansioso ainda, e aí ela vai e me tira da cocoleira e me leva pra rua, e coisas do tipo, tá bom? Por isso que a gente fala que ter um cachorro, principalmente o cão ansioso, te demanda muito tempo, você vai precisar se esforçar muito, você vai precisar ter esse tempo todo de conseguir fazer isso, quanto menos lento você faz, então quanto mais acelerado de ai meu Deus, eu só tenho 20 minutos de manhã e eu preciso sair, o cachorro não relaxou, eu vou sair mesmo assim, mais você incentiva o seu cachorro a ser um cachorro mais ansioso, tá? Por isso que a gente fala, faça o cachorro esperar, não só no momento principal do dia, quando ele sente mais ansiedade, mas em todos os momentos, porque eles te facilitam depois ao cachorro entender que ele tem que relaxar quando ele estiver no momento mais tenso também, tá? Vou deixar pra vocês ouvirem um pouquinho do audiozinho, vocês vão ver que ele fica reclamando, toda essa reclamada que ele dá é a ansiedade dele saindo, tá bom? Justamente porque ele não tá acostumado a esperar pra poder ir pra rua. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora a gente chegou no estado que a gente queria, tá? Não tá choramigando, faz um bom tempo já. Tá deitado, quietinho, não tá olhando pra mim, não tá olhando pra porta, não tá tenso, não tá naquele estado de, ai meu Deus, eu preciso sair, eu preciso sair, eu preciso sair, eu vou sair, eu vou sair, tá? Chegou no estado que a gente queria, é nessa hora que a gente vai e libera o cachorro, mas nessa liberação muito cachorro entra nesse estado de novo, o que a gente faz é a gente começa a controlar a partir daí também, tá? Então eu vou mostrar esse processinho pra vocês da saída, e aí a gente já volta. Eu vou mostrar esse processinho da parte da saída em si, tá? Como que você controla, como que você faz pra ir quebrando as ansiedades no pedaço do caminho também, tá bom? Nesse vídeo de novo eu vou deixar o áudio pra vocês, tá? Pra vocês verem a questão de, na vez que eu preciso pausar ele ali, porque só dele ficar sentado, ele já reclamou encarando a porta, pra vocês verem como que o cachorro reclama, como que o cachorro entra nesse estado de mais ansiedade, e não saber se controlar, e aí eu coloco ele nesse estado do place de novo, peço pra ele relaxar, pra ele ficar esperando, justamente pra gente poder esperar o corpo dele e a mente dele ficar mais relaxada, ficar menos tensa, pra gente poder ter uma qualidade melhor lá fora no passeio, e construir nele a questão de você não precisa ser tão ansioso quanto você foi até então, tá? a gente pode ter uma qualidade melhor lá fora no passeio, e aí a gente pode ter uma qualidade melhor lá fora no passeio, e aí a gente pode ter uma qualidade melhor lá fora no passeio, e aí a gente pode ter uma qualidade melhor lá fora no passeio, e aí a gente pode ter uma qualidade melhor lá fora no passeio, e aí a gente pode ter uma qualidade melhor lá fora no passeio, e aí a gente pode ter uma qualidade melhor lá fora no passeio, e aí a gente pode ter uma qualidade melhor lá fora no passeio, e aí a gente pode ter uma qualidade melhor lá fora no passeio, e aí a gente pode ter uma qualidade melhor lá fora no passeio, Vim pegar ele, né? Tirar do place. Ligou o modo britadeira de ser. São muitos os cachorros que, por conta da ansiedade, vão entrar nesse estado de reclamar. Então, ele tá aqui resmungando, entendeu? E muitos, muitos, muitos cães vão entrar nesse estado de tremer também, tá? Então, vocês derem uma olhadinha. Ele tá dando essas tremidinhas, essas chacoalhadas, tá? É tudo ansiedade, tá? É tudo ansiedade saindo do corpo dele. É isso que faz ele ficar puxando, tensionando a guia lá fora. É isso que faz ele ter medo de alguns barulhos. É isso que faz ele ficar assustado com algumas coisas lá fora. É isso que ele faz querer latir pros outros cães, tá? Toda essa ansiedade que eu tô controlando, que eu tô querendo controlar e começando a controlar mais agora. É isso que faz ele entrar nesse estado, tá? Quanto mais você faz disso uma rotina, controlar a ansiedade do cachorro, não só na hora que você realmente precisa, em todos os momentos do dia a dia, onde o cachorro precisa entender essas questões da questão de ansiedade principalmente, tá? Você vai ter um resultado um pouquinho mais concreto, tá bom? É trabalhoso, é cansativo, é difícil. Cachorro que vocaliza principalmente é difícil, é complicado. Se fazer isso no meio da rua e o cachorro ficar latindo ou vocalizando, se não me engano, é difícil, é complicado, tá? Mas é um processo que precisa acontecer se você quiser conseguir trabalhar essa questão de ansiedade com o seu cachorro, tá? Principalmente o B2, vai sair até um videozinho depois sobre a questão de ansiedade por separação que ele tem, tá? Mais um ponto onde a ansiedade dele entra num estado mais de choque, de excitação, de agitação, tá? Então, todo esse processo que vocês viram que ele tá drenando essa energia aqui de tentar pensar que ele precisa ser acalmante de sair, ele faz isso dentro da caixa quando a gente sai de casa, tá? Então, ele entra nesse estado de ansiedade por separação, de meu Deus, eu vou ficar sozinho, de eu nunca fiquei sozinho. Ele entra nesse parafuso, então ele vocaliza dentro da caixa, ele se balança dentro da caixa, ele tenta cavar, ele tenta arrancar a porta fora, ele late, ele chora, ele reclama. Justamente por quê? Porque a ansiedade dele fala mais alto, tá? Todos esses processos demoram, por isso que ele tá ficando praticamente um mês aqui com a gente, tá? Porque não é um processo rápido, não é do dia pra noite, não é em uma semana que você resolve, tá? Alguns cães, e a grande maioria dos cães, quando você não trabalha isso desde filhote, você vai ter esse trabalho o resto da vida. Vai ser mantenção e exercício de paciência e exercício de calma e de apenas existir no ambiente pro resto da vida do cachorro, tá? Então, por isso que a gente fala sempre, procura uma ajuda profissional desde o dia zero do seu cachorro, desde o dia um, por mais que você assista vídeo, por mais que você veja conteúdo, por mais que você estude por você mesmo, tá? Às vezes não vai ser suficiente, às vezes você precisa sim ter o olhar de um profissional ali pra te falar, olha, o seu cachorro em específico precisa mais desse treinamento, ou daquele treinamento. Não é seguir uma planilha, não é seguir passo a passo de canal de YouTube nesse sentido, tá? É você ver o que realmente o seu cachorro precisa. O que ele tá pedindo dele agora, o que ele tá pedindo agora, o que ele tá demandando de você nesse primeiro mês de vida, no segundo mês de vida, cada fase tem a sua coisa específica, tá? E cães adultos, é, busca ajuda de um profissional, busca ferramentas que possam te auxiliar. Aí, color pra cão ansioso, ela é sensacional, ela consegue trabalhar essas questões. Coisa que, correção física com o cachorro que tá choramingando, se eu for tentar agora corrigir ele na base do toque da guia, por exemplo, ele ficaria muito mais ansioso, muito mais agitado, porque eu estaria movendo ele de lugar, tá? Quando agora eu consigo justamente fazer correções de leves na e-color, ele vai entender que ele não precisa levantar do lugar e que ele pode relaxar, porque eu dei uma pausa nele. Fiz justamente isso com a questão da pressão da e-color, tá? Então é isso, vou seguir aqui, a hora que ele parar de reclamar, a gente sai de casa. Nessa partezinha do vídeo vocês vão ver as correções que eu faço na e-color, tá? No comecinho eu fiz uma correção no set, porque ele tava chorando, choramingando. Não teve resultado, ele chorou, inclusive, mais alto, né? Ele reclamou um pouquinho mais alto, porque ele ainda tava muito ansioso. Então eu subi um pouquinho, fui pro 10, é um nível que ele costuma responder bem, em questão de parar de choramingar e entender que ele tem que relaxar. Então eu fiz algumas correções no 10 com ele, porque horas ele relaxava, relaxava, aí ele começava só a tremer, depois ele começava a choramingar de novo, eu ia corrigir mais uma vez, justamente pra dar uma pausa na mente dele. Se muitas das vezes a gente deixa o cachorro relaxar por si só, por exemplo, quando você não tem a e-color, o que acaba acontecendo é o cachorro entra num looping meio que infinito, ele pode ficar 2, 3 horas chorando, choramingando, porque ele não tá acostumado a esperar pra nada. Por isso que a gente fala, trabalha em todos os pontos do dia-a-dia do cachorro, esperar ou ficar mais tranquila, pra você conseguir facilitar essa parte, tá? Se você quiser, com a e-color você consegue acelerar um pouquinho mais esse processo, porque você consegue não mover o cachorro de lugar, mas trabalhar a questão da mente do cachorro, tá? Nessa hora vocês vão ver, eu fui em direção à porta, ele foi junto comigo, nessa hora se ele acelera eu vou corrigir ele também, nessa hora eu corrijo mais na prong, mas justamente pra esperar ele relaxar mais. A hora que eu abro a porta eu sempre espero ele deitar, e na maioria das vezes entrar em contato visual comigo, nessa hora é só dele deitar, eu já liberei ele, já dei continuação, segmento no sair pela porta, vocês vão ver que eu corrijo algumas vezes ele também, porque nessa hora ele não quer fazer essa curvinha, ele não quer ir esperar junto comigo, ele quer ficar virado lá pra área externa, né? Então ele quer ir direto pra escadaria correndo, o que eu faço é ir controlando essa ansiedade dele. Alguns momentos que ele fica muito ansioso, eu peço pra ele sentar, então em alguns momentos na hora de descer a escada, eu peço pra ele relaxar, pra ele sentar. Escadaria, por mais incômodo que seja o fato da escada ser muito mais alta, pro cachorrinho que tem porta curta, ou porque ele é gordinho, enfim, eu faço ele esperar e eu faço ele andar junto comigo, tá? Não é porque é um local que é incômodo pra ele, que eu vou deixar ele ficar acelerado e tentar correr na minha frente, até correr no risco de me derrubar da escada, ou sair rolando pela escada, que não é o ideal, tá? Mesma coisa na hora da porta da saída, toda vez que eu abro ele tenta sair, já tô rugindo isso, ele espera do lado de fora enquanto eu fecho a porta também, sentadinho, e aí a gente dá a continuação, e início a parte da caminhada em si, tá bom? Gente, esse é o vídeo de hoje, quem tiver dúvidas sobre como ansioso, caminhado, pode deixar nos comentários, e a gente vai conversando e a gente se vê na próxima.